Música Neste segmento vamos até à Casa do Alentejo, onde a Capo realizou a 2ª Conferência de Imprensa sobre o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades. A Capo, Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, realizaram a abertura oficial da Semana de Portugal 2024 na Casa do Alentejo, em Toronto. Cátia Caramujo, presidente do Conselho de Presidentes, fez um resumo dos eventos já programados para a Semana de Portugal. Sábado, 8 de junho, às 9 da manhã, a 37ª Leiuna Parada do Dia de Portugal, na Dundas Street West, entre Lansdowne Avenue, via Ossington Avenue. Depois o Joe irá falar mais sobre isto. Sábado, 8 de junho, tanto ao encerramento do Parada do Dia de Portugal, temos o Tributo com os voluntários, organizado pela A Capo, junto ao Moraventos e Voluntários, no Trinity Bellwoods Park. Hoje temos o Festival de Folclor de Raízes do Norte de Pouco, organizado pela A Capo, no Propton Stadium. Hoje o Joe também irá divulgar mais acerca deste festival. José Eustáquio, presidente da A Capo, falou mais em os pormenores sobre os eventos deste ano de 2024. Vamos fazer um festival, este ano, aqui em Toronto. Vai ser sábado, dia 8, e domingo, dia 9, aqui muito perto, num estádio que é de Alenço, que nós temos há 22 anos. Há 22 anos, que é o Propton Stadium, atrás do Dufferin Mall. Hoje em dia, tem lá a representação do Sporting FC, tem lá a sua academia. Vamos lá fazer um festival com condições. Um grande festival folclórico do nosso povo, durante dois dias. Das duas da tarde e das oito da noite, sábado e domingo. Com folclore e artistas convidados locais e que vêm de Portugal, ainda há informação que vai ser distribuída, mas dou a garantia que o Diabo do Moro vai participar, que vem domínio. Há uma banda que nós convidamos do Pico. Há artistas que vêm dos Estados Unidos e muitos artistas locais que vão participar aquele fim de semana. Mas, a parada, Leona Forte Old Day Parade, às 9 da manhã. E este ano encerra na Ossington. Só se vocês têm conhecimento, amigos, familiares, em Bico, Ossington, West, Nariz, é só este ano. Garanto não vai acontecer para o ano. Estavam presentes alguns dos clubes membros da ACAPO, a Comunicação Social e a Conselho Geral de Portugal, Ana Luísa Riquito, que falou para todas presentes. Eu queria agradecer do fundo do coração à Cátia e ao Joe, à ACAPO, a todos, por esta magnífica organização do mês de Portugal. Do A Semana de Portugal é o mês de Portugal. A minha vida, a vida do Aconsul Geral, que chegou há três meses, fica muito facilitada com este magnífico trabalho vindo da própria comunidade. Isso é muito tocante, um grande agradecimento do fundo do coração. Eu associo-me plenamente às vossas comorações, vou participar o mais possível nos eventos mais significativos. Na parada, lá estarei, bem calçada, do início ao fim. E só queria discordar aqui de uma coisa do Joe. A Cátia e o Joe ontem vieram ao Consulado Geral para me fazerem um pré-briefing do mês de Portugal e disseram que o lançamento costumava ter lugar no Consulado Geral. Portanto, eu só discordo numa coisa, acho que nos próximos anos podemos fazer o ensinamento na Casa do Alentejo e voltar a fazer o lançamento no Consulado Geral. Este é o réptimo que eu vos lanço, conto com todos, tenho a certeza que mais uma vez a comunidade portuguesa vai estar presente em força e em jeito, com todas as suas cores, com todas as suas músicas e com todas as suas danças. Muito obrigada. A grande parada da Semana de Portugal vai ter lugar no mesmo dia e lugar da Due West na Dundas Street, com início às 9 horas da manhã de sábado 8 de junho. Hoje de manhã tive a oportunidade para ter uma reunião com o Presidente da Câmara, Olivia Chau, e alguns representantes variadores mais ou menos desta zona que representam a comunidade portuguesa, 7 ou 8, e eu digo em nome dos nossos presidentes, família da Aliança, eu manifesto que não tive satisfeito do que está a acontecer este ano. Mas concordo aquilo que é essencial e necessário para dar continuação. Aceito as condições que nós temos para este ano, mas vamos manter a nossa parada e vamos chamar milhares e milhares do nosso público às ruas da Dundas durante aquele dia. E digo a vocês todos que este ano temos a participação de muita boa qualidade. Temos rancos fotológicos que vêm de Calgary, Alberta, e Winnipeg, Manitoba, e parte dos Estados Unidos incluído Massachusetts. E depois temos um vasto grupo de membros da Aliança. E o movimento sindicalista não só a Leona, mas muitos, estão a se aproximar da nossa celebração. Nós temos mais de 10 mil pessoas que vão desfilar no sábado dia 8 de junho. Depois da conferência foi oferecido um beberete e houve convívio. Que nós estamos em conflito à volta do nosso programa. O nosso desfile do dia de Portugal, o dia das comunidades, o dia dos camões, no sábado dia 8 de junho, começa às 9 da manhã. Aquele terreno que é a Dundas da Lansdown e até chegarmos ao parque é nosso. Não sei se vocês, eu estou a viver aqui na Davenport desde 74. Ninguém dava valor à Davenport, ainda menos à Ossington, à Dundas, durante muitos anos. Não tinha representação nenhuma. Mas a Semana de Portugal sempre foi feita lá. Hoje em dia, aqui é o... Olha, Calvin's Bakery, por exemplo, marca aquela área de Toronto. Hoje em dia, não estão a brincar com nós. Do West Fest é importante e os portugueses puxados ao lado. Not on my watch. Não opo esta família. Que nós marcamos um evento específico e único. A celebração do dia 10 de junho em Toronto. Aquele manifesto que é feito para vocês, clubes associados com a Aliança. Aquele movimento cultural. 8 mil pessoas. E se vocês notam, a maior parte são jovens. Eu lembro-me quando cheguei aqui em 74, não era sexy ser português. Hoje em dia, tudo é sexy. Cristiano Ronaldo, Nélio Furtados, Sean Mendes, as ondas da Nazaré. Tudo é sexy. Eles merecem aquilo que nós estamos a fazer porque nós somos a melhor comunidade que existe em Toronto. A nossa cultura é única, é linda. Não estou aí por isso. Eu adoro... Olha, a maior riqueza que os meus pais deram é ser nascido pais de portugueses. Ainda mais de Nazaré, que eu adoro Nazaré. Nada ao contrário, não é. Agora, à mídia, ajudam. Ajudam, trabalham com nós. Mas não só no dia 10 de junho, não só durante as próximas 6 semanas. Manifestam, suportam aquilo que nós estamos a fazer, aqueles que representam a cultura portuguesa, seja ao nível oficial. Ou do trabalho que vocês fazemos com o Vítor e o Bernardino e o Jaime e a Ana, lutam para nós e dito uma coisa única, sempre positivo, sempre em união, nunca a separar. É só que no nosso trabalho nós somos imperfeitos, mas nós somos fanáticos para isto. E por isso que é que a maior festa é feita aqui. Em Portugal é um feriado e vou para a praia. Nós aqui gritamos bandeiras, gritamos, dançamos na rua da dandas a nossa cultura, o nosso folclore, a nossa faixão, que nós temos saudades da nossa terra mãe. Eu tenho saudades do meu avô. Eu o adoro e tenho sofrimento das memórias do meu pai. Mas naquele dia quando estou a ver aquele desfile ali da dandas, uau! qualquer crítica que eu apanho todos os dias da semana, em três horas é descascido e dá-me vontade para fazer mais uma semana. Porque eu estou a falar em vós, olhar para os olhos de vocês, vocês têm o mesmo sentimento. Grande palma as palmas com vocês. This is what it's about. Celebrate now! Temos poucas semanas do 10 de junho, ou seja, do dia 8 de junho, quando vai haver a parada, e ainda falta-nos saber muito mais sobre o programa que está planeado para as nossas celebrações. Vamos para a semana dar mais informação. Agora, mais bons conselhos. Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. contacte Nelly Pedro. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Choriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunte-lhe a sua loja local preenchidos de Alves Mites. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theolivatorsystems.com For your head Os jornais não são todos iguais. Claro, todos dão notícias, mas o que é que nos torna diferentes? Os números anuais falam por nós. 52 temas de capa com 600 entrevistas, 216 opiniões de Vox Pop, 720 mil palavras. Ah, e claro que também temos as melhores páginas de entretenimento e de esporto. Millennium Stadium às sextas-feiras em formato de papel todos os dias e a toda hora em MillenniumStadium.com Vamos lá.